Muito boa tarde aos meus seguidores aqui do canal Francisco Mello Oficial. Nesse exato momento eu estou aqui em Jati, no Ceará, na barragem de Jati. Hoje é dia 10 de março de 2024. Lembrando que essa barragem aqui, que hoje não está descendo água no canal da transposição. Um dia o presidente Bolsonaro inaugurou essa barragem aqui e mostrou aquela cascata lá, jorrando água e o ministro da sanfona, ministro Gilson Machado, disse assim Presidente Bolsonaro agora no Ceará tem cascata. Cadê a cascata? Foi embora. Foi só o presidente Lula entrar, assumiu o poder, a cascata acabou. Olá amigos, estou aqui com o ministro Rogério Marinho, em Jati, no Ceará. E daí, Marinho? Pois é, presidente. Aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco no Ceará. Água do São Francisco no Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Isso não tem preço para esse povo aqui, que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, ao nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para o todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Prazer, presidente. Presidente Lula, meu brother, hein? Você ainda é conhecido como o pai dos pobres. Por que que faltou água? Quem fechou essa água? Quem mandou fechar a descida dessas águas aqui? Explica para o povo. Tenha pelo menos, pelo menos aí, a coragem de vir ao público, explicar para esse povo por que da falta de água. Num ano de eleição, esse pessoal que mora ali para baixo, que precisa das águas, eles têm animais para dar água, não é verdade, Raimundo? Isso. Tem que tomar banho, tem que beber, tem que irrigar a terra. Como é que esse pessoal está recebendo água? É comprando através do carro pipa? O pipa voltou, né? Na época do Bolsonaro era de graça. Bolsonaro foi conhecido como o presidente das águas. Nunca fez isso com o povo nordestino. Você já pensou se essa falta de água fosse na época do presidente Bolsonaro? Bolsonaro estaria em todos os meios de comunicação do Brasil, dizendo, está aí, ele não gosta do povo nordestino, fechou as comportas. Estava aí, era uma matéria atrás da outra. Mas como é o presidente Lula, todo mundo, bico calado. Mas o Francisco veio lá de Brasília para mostrar a realidade, tá? Eu estou aqui com o Raimond, que mora aqui, ó. Isso. A 100 quilômetros daqui. Serra Talhada. Em 2023 estive aqui. Estive aqui em janeiro, 2023, né? Mostramos aqui essas comportas fechadas. Hoje volta aqui de novo, mostrar novamente. Fechada novamente. É uma situação complicada, né, Raimond? Passou muito tempo, né? Passou muito tempo. Fechada, né? Foi fechada em janeiro. Janeiro. Eu nem me recordo quando foi que voltou. E depois voltou em novembro. Voltou em novembro. Aí agora volta a fechar de novo, não sei porquê. Não faço ideia, mas está aí. O importante é fazer o registro. Que está fechado. E o povo nordestino precisa. Eu, como nordestino, que sou maranhense, me senti no dever de vir aqui e fazer o registro. Tá bom? Resolve esse problema aí, presidente Lula. Não deixa pra pertinho das eleições, não. Que aí dá pra entender que é uma medida eleitoreira. Tá bom? Tudo certo, Raimond? Tudo certo. Quero agradecer o pessoal do meu canal. O Raimond é um seguidor nosso. Eu falei que vinha pra Bahia fazer a agenda do presidente Bolsonaro. E... Estou entregando mais essa... Que estava fora do meu compromisso com vocês. Mas quando eu fiquei sabendo, eu digo, eu vou lá no Ceará mostrar. Tá bom? Honrando aqui o nosso compromisso. Hoje ou amanhã eu estarei retornando pra Brasília. Um forte abraço. Compartilha esse vídeo. Vamos fazer chegar no presidente Bolsonaro. Tá? Deus abençoe. Tamo junto. Dá um abraço pro povo aí, Raimond. Um abraço aí pra galera aí que acompanha Francisco Mello Oficial. Vamos divulgar o vídeo. Com certeza.